O que tem até aqui, esse zagueiro diminui um pouco, e o Ventus. Se de fato ele for para o time italiano, ele é um cara que tem uma média alta de dribles sofridos por jogo. Ele se destacou pelo Frankfurt nessa temporada de título da Europa League. E talvez vá aí o Ventus jogar com seu compatriota. Quais os pontos fortes e fracos do servo Philippe Kostet? Como a Juve pode aproveitá-lo? Olá, meu nome é Thiago Caú e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre scouting de futebol internacional e assuntos relacionados a futebol de maneira geral. Hoje eu vou falar de mais um jogador que pode movimentar a janela de verão na Europa. Eu vou trazer para você que está me assistindo um relatório de scouting atualizado sobre ele. Começando com alguns dados gerais sobre ele e da carreira dele. Klaus quer participar aqui, ele está latindo, pedindo e implorando para participar desse vídeo. Fica aí. Filipe Kostet é sérvio, tem 29 anos, 1,84 de altura, é canhoto e atualmente joga como ala ou ponta esquerda do Eintracht Frankfurt da Alemanha. Kostet começou a jogar na base do Radnik, time do seu próprio país. De lá foi ao Groningen da Holanda e na temporada 16-17, o sérvio foi comprado pelo Stuttgart da Alemanha por 14 milhões de euros. Da Alemanha, ele também chegou a jogar no tradicional Hamburgo. Pela seleção sérvia, Kostet atuou nas categorias de base antes de se tornar um dos destaques do time principal. Outro talento dessa seleção é Vlaovic, de quem eu falei aqui antes. O principal título de Kostet aconteceu na temporada espetacular do Frankfurt na temporada 21-22, quando ele levantou a taça de campeão da Europa League contra os Rangers da Escócia. Eu falei desse jogo aqui. Ele chegou a mencionar aqui, nesse vídeo do canal oficial do Frankfurt, que a noite em que o Frankfurt venceu o Barcelona no Camp Nou pela Liga Europa foi uma das melhores da carreira dele. Vale lembrar que ele foi o melhor jogador em campo nessa partida, com dois gols e uma assistência, com um placar que terminou 3x2 para o Frankfurt. Como Kostet ganhou bastante destaque na competição, vamos a uma análise sobre ele. Kostet é lateral esquerdo de origem, mas no Frankfurt ele atua como ala pela esquerda. Esse aqui é o posicionamento, como vocês podem ver, que claramente ele é o ala pelo lado esquerdo. Geralmente, em esquemas que usam 3 zagueiros, os laterais viram alas, porque eles vão ao campo de ataque toda hora e não possuem uma responsabilidade defensiva tão grande para jogar em linha de 4 como um lateral, por exemplo. Nesse sistema tático, o Sérvio tem liberdade para atacar o último terço e recompor numa linha de 5. Kostet é um lateral que joga num esquema de 3 zagueiros, ou seja, num 3, 4, 3, com ele fazendo essa ala pela esquerda. Dessa forma, ele consegue ter um posicionamento de chegar bastante ao campo de ataque para ajudar os seus companheiros. Esse jogador aqui, Knauf, também chega muito ao campo de ataque e na hora que o Frankfurt perde a bola, ele recompõe numa linha de 5, ou seja, ele vem até aqui, esse zagueiro diminui um pouco, o ala pela direita também fecha aqui e esses dois pontas mais por dentro abrem para fechar aqui um 5, 4, 1. Então é basicamente esse o posicionamento do Frankfurt e de Kostet em fases ofensivas e defensivas. Kostet é um jogador que possui um passe ativo acima da média. Um passe ativo é aquele passe mais decisivo, é um passe que colabora muito na fase ofensiva, geralmente dado no último terço. Seus principais passes são justamente os passes na profundidade. Seus cruzamentos também são excelentes, pois ele possui uma boa batida na bola com muita força e bom direcionamento. Juntamente a David Haum, Kostet é um dos melhores cruzadores da Bundesliga e da Europa. Justamente por conta da força e direcionamento corretos que eu mencionei, ele é uma das escolhas mais recorrentes do Frankfurt para bater pênaltis, coisa que ele faz com qualidade. Os duelos aéreos são seu ponto fraco. Kostet é até um jogador alto, mas não possui uma boa impulsão. Isso o prejudica na hora que ele tem que disputar a bola pelo alto. Ele chegou a melhorar consideravelmente o seu desempenho nesse aspecto, mas segue sendo um dos seus pontos fracos. Uma das principais jogadas que Kostet fez na última Europa League foram as associações envolvendo o extremo e o volante que atuavam pelo corredor central. Com isso, as associações aconteciam formando um triângulo. E em muitas ocasiões as jogadas eram construídas assim. Essa foi uma das armas do Frankfurt nessa Liga Europa. Um padrão que a gente via bastante em relação às jogadas do Frankfurt na Europa League eram as associações de Kostet com um dos volantes pelo eixo central e um dos extremos por dentro formando um triângulo. Então, o que é que acontecia? Ele desgarrava da linha por aqui, chegava aqui para tentar o toque, esse extremo aqui descia um pouco e esse volante encostava mais, formando um triângulo aqui. Então, essas associações geravam superioridade numérica e davam um controle de bola e uma manutenção de posse de bola muito interessante para o Frankfurt. Isso acontecia também do lado direito. Mas eu estou falando aqui só para destacar uma das principais jogadas de Kostet e do Frankfurt. Fora isso, Kostet possui um desempenho eficiente em bolas paradas, tanto cobrando faltas diretas ou alçadas na área, como em escanteios perigosos com bom direcionamento na área. Como vocês puderam perceber, a verdade é que a pontaria dele é tão eficiente que o Frankfurt o aproveita para bater pênaltis, cruzar, bater bolas paradas, chutar a gol e tudo mais que envolva essa habilidade com a bola nos pés. Segundo o FBRF, se comparado com outros laterais, Kostet se destaca pelo número de assistências por partida. Juntamente a Alexander-Arnold e do Liverpool, Kostet é um dos laterais que mais dão assistências aos atacantes. Fora isso, por partida, ele também é um dos laterais que mais chutam a gol, mais dão passes-chave e mais fazem gols. Em todos esses fundamentos, ele se encontra no topo do percentivo. Então vejam que o perfil dele é de um lateral mais ofensivo e ele desempenha essas funções táticas com eficiência. Kostet também é um jogador que rende mais em linha de 5, com liberdade para atacar, do que numa linha de 4, em que ele vai precisar ser muito seguro defensivamente. Até porque defensivamente, ele não apresenta bons números em botes defensivos, interceptações e cortes. Esses são fundamentos em que ele não é especialista, digamos assim. Agora vamos aos números de Filipe Kostet para complementar essa análise. Eu tenho aqui alguns números de Kostet na Europa League 21 e 22. Nas estatísticas de defesa, ele teve uma média de 0,4 em cortes por jogo, 1,1 em desarmes por jogo, 0,8 em interceptações por jogo e 2 em dribles sofridos por jogo. A gente pode ver aqui que ele é um cara que falha muito defensivamente, é um cara que tem uma média alta de dribles sofridos por jogo, não é um jogador que corta muitas bolas, que intercepta, ou seja, defensivamente ele possui muitas dificuldades. Nas estatísticas de passes, ele teve 4 assistências, 50% em passes no meio campo adversário, 48% em aproveitamento de bolas longas e 22% em cruzamentos certos. Então dá pra ver aqui que em passes, Kostet tem muita qualidade. Ele teve 4 assistências na competição e tem ótimos números em passes longos e passes curtos. Nas estatísticas de duelos, ele teve 41% em dribles bem-sucedidos, 48% em duelos aéreos ganhos, 41% em duelos no chão ganhos e 42% em disputas de bolas vencidas. Não é um cara tão combativo, teve dificuldade em duelos aéreos, mas antigamente essa deficiência era bem pior, ele conseguiu corrigir um pouco, mas eu só trouxe esses números aqui pra vocês entenderem a diferença dele. Ofensivamente, que ele acrescenta muito, mas defensivamente ele não entrega muito. Por isso que o treinador do Frankfurt, Oliver Glasner, monta um time com 5 atrás, ou seja, com 3 zagueiros pelo eixo, porque deixar Costit exposto numa linha de 4, o time ia sofrer bastante. Tem algumas especulações sobre o nome de Costit na Juventus. Se de fato ele for pro time italiano, ele vai acrescentar muito se o time jogar com 3 zagueiros, porque ofensivamente ele vai dar bons cruzamentos pra Vlaovic, que é seu compatriota, vai associar jogadas ali pelo lado esquerdo e vai alimentar bastante esse centroavante tão fora do comum, acima da média e é uma contratação bem interessante pro time italiano. É um jogador que atualmente está no auge e vai chegar a Juventus com status de campeão europeu. Por mais que não seja da Champions, mas a Europa League é uma competição importante e ele vai chegar com uma mentalidade vencedora num time que tá precisando vencer. Vamos observar Costit na Copa do Mundo, principalmente jogando contra o Brasil, e em termos de clube, vamos ver o impacto que ele vai trazer a Juventus numa Série A e principalmente numa Champions League. Mas caso ele continue no Frankfurt, ele vai seguir sendo o cara do time e vai ajudar bastante a essa equipe na competição mais importante da temporada que vem, que é a Champions League. Lembrando que o Frankfurt, por ter vencido a Europa League passada, o time confirmou a vaga na próxima Champions League. Se gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like, aproveita pra se inscrever aqui também, porque isso ajuda o canal a crescer e eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!